A vida atrás das grades não é fácil. São mais de 700 mil presos em todo o país. A falta de espaço físico e de condições para a recuperação são apenas alguns dos problemas do sistema carcerário brasileiro. Já é prejudicada, tirando uma coisa que lhe é de direito, né? O MPF considerou que a restrição fere o direito dos presos à manutenção dos laços afetivos. Se a proposta da pena é recuperar essa pessoa, tenha paciência. Não é isolando-o da família que vai se conseguir que essa pessoa um dia se arrependa dos seus crimes. O convívio de mães presas com seus bebês também preocupou o MPF, que tratou do tema em debate realizado nas ações do projeto MPF Cidadão 30 Anos. Quando uma mulher é presa, o único direito que ela perde é a liberdade, mas ela mantém todos os outros como qualquer brasileiro.